Antes restrita um grupo pequeno de adolescentes, a cultura redpill vai furando a bolha, o que pode ser bom, pode ser muito bom porque é uma chance para os adultos saberem que tipo de conteúdo estão ajudando a formar a nova geração. Ana, de novo, cultura redpill, a gente já falou sobre isso aqui antes, vou tentar dar um resumo. São jovens, adolescentes, às vezes frustrados porque nessa época da vida a gente não sabe exatamente o que a gente vai ser, a gente está confuso e a gente está propenso em cair em qualquer conversa a ser feito de otário. E aí, Ana, tem uns meninos que estão entrando nessa história de que você só não consegue ser feliz com uma menina porque essa menina é uma aproveitadora, você não deve se envolver com aquela outra menina porque aquela menina não presta. Aquela outra mulher ali, embora você esteja apaixonado por ela, você não pode ficar com ela porque ela é mais alta do que você e essa vai passar a mensagem errada sobre a sua masculinidade. E essas são lições que julgamos, assim, muito perigosas para os nossos meninos, para os nossos jovens, que os tios aqui amam, entendeu? Vamos tirar do jovem a vontade e o poder de se apaixonar, essa potência? Não vamos, o que é isso, rapaz? Vamos dizer para o menino que ele deve escolher a moça de acordo com a altura dela? Vai perder o amor da sua vida por causa de dois centímetros? Maluquice. Daí vem aí um desses coaches de pegação, o Tiago, o nome dele, Ana, com um papo aí de aceitar ou não aceitar cerveja. Diz que virou um grande debate nas redes. Devo aceitar cerveja de uma mulher? Eu quero aquilo, eu gosto, tipo, de mulher loira, eu gosto de mulher, tipo, tá... Exercício para os caras, velho, para parar de ser bonzinho. Começa a falar o que você pensa, começa a falar o que você acha. E não se preocupa com o que vai vir de crítica. Até aí tudo bem. Mano, foda-se, entendeu? Esse, assim, eu diria assim, o melhor exercício que o cara pode fazer é literalmente ele começar a impor mais as vontades dele, entendeu? E impor, mano, não tem que ser no braço com ninguém, é só ele falar. Eu lembro que uma vez, cara, e aí entra, tipo, de novo, assim, a dinâmica social, né? A camisa aberta ali, é... A embalagem tá boa, tem que ver o conteúdo, tem que ver o conteúdo. Não, não tá boa a embalagem, não. Não tá boa a embalagem. Tá engraçado, é o terno do Didi. É do... Cara da grande família, esqueci o nome. Do Agostinho. Eu acho que é do Didi, que parece meio grande. O Didi usava um terno gigante com uma ombreira, assim, parece um pouco também. Era esse mesmo xadrez, né? Sempre tomei mais bebida, tipo, destilada do que breja, né? E eu já achei, já contei essa história uma vez em algum lugar, mano. Obrigado, velho. Pegou, 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 né? Você pegou em direto, né? Você pegou em direto. Cara, é... Sei lá, tava numa situação... Sei lá, se era bar, nem lembro direito agora como que era. Mas assim, resumindo bem, né? Eu tomando o meu Campari, a menina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então assim, a mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas esse cara não é na maldade, entendeu? É tipo assim, é como se fosse um teste realmente, né? Entendeu? Quando uma mulher te oferece uma cerveja, é como se fosse um teste. Não é porque ela quer chegar e conversar com você, né? Muita gente aí diz que é fic, que é mentira, que é conversa, que é tipo lorota, história de pescador aí que ele contou, né? Eu não sei, eu só sei que nesse mesmo corte aí depois ele fala sobre cigarro, diz que ele gosta muito de fumar e tal. Então vai misturando uma coisa com a outra e você percebe aí que conselhos os adolescentes aí estão recebendo, né? Ele depois tentou se explicar quando deu problema aí essa fala da cerveja, ou intensificou o papo dele? Por exemplo, esse próprio corte do Campari que viralizou, tá? Ali, cara, quem é um pouco mais esperto, eu tô falando o seguinte, cara, eu não sou obrigado a tomar a cerveja que você pegou, não importa se você é mulher, se veio de graça, eu tô com a minha bebida. Eu tô posturado naquilo que eu quero fazer, eu sei o que eu quero tomar e ponto. Então assim, hoje eu tô tomando pau porque necessariamente, pô, mas o cara mó chato recusou uma breja da mina. Ó, eu enxergo um problema nisso, vamos ouvir a Ana depois, que eu acho que é a opinião que mais importa pra isso. Mas eu olho, eu olho pra essa fala e percebo um sujeito que tem uma necessidade de se afirmar o tempo todo. Então não interessa se eu tô com vontade de beber cerveja ou não, eu vou recusar a cerveja pra mostrar que eu não quero cerveja, que eu tenho minhas vontades e que eu me respeito que eu amo. Essa é a postura de uma pessoa chata. E se você for chato, não interessa se você quer mulher, se você quer homem, se você quer elefante, papagaio, cachorro. Ninguém vai querer ficar perto de você. E eu usei os bichos aí, não foi à toa, nem os bichos querem ficar perto de gente chata. Entendeu? Se eu for ficar impondo minha vontade ali pra minha cachorra, ela perde interesse por mim também. Não é assim. A vida é negociada. Um pouquinho do que você quer, um pouquinho do que o outro quer. Um consenso aqui. É assim que a gente se entende. É assim que se relaciona. Não é batendo o pé, mulher, mulher quer mandar em mim. Não é, mulher nenhuma quer mandar em você, cara. Relaxa. E se fosse o contrário, mano? Eu tentando empurrar um gin na mina. E ela, cara, não quero. Não, pega o gin. Amigo, eu não quero. Aí eu tô sendo um puta num assediador, entendeu? Agora, se é o contrário, eu sou um cuzão. Ou seja, o homem é cuzão nas duas... Cara, nas duas situações, o homem toma no cu. Ah, gostei. Aí, gostei. Vou parar de criticar o Tiago, porque é tudo que eu precisava. Que é o sindicato do homem. É isso. É o corporativismo pro homem. Aí já me ajuda. Chega disso aí. Ana, quero te ouvir. Deu já. Já deu pra entender o que é o Tiago. Eu ia cortar um outro... Ia colocar um outro corte aqui, mas vocês já devem ter visto. Em que ele fala aí que um homem ficar com cem mulheres. Ok, o cara tá mostrando que ele é competente. Mas quando uma mulher fica com cem homens, ela tá mostrando que ela é... Ele não usa essa palavra, mas ela é uma puta, né? E aí ele cita argumentos e tenta convencer os jovens, e consegue convencer os jovens, de que a realidade é assim, né? E que a gente deve ver as mulheres dessa forma. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito. E não é porque eu sou o maior aliado das mulheres na luta contra a misoginia. Não. É porque também eu tô preocupado aí com os meninos. Eu me identifico com eles. Eu vejo a plateia desses rapazes. Eu vejo aqueles meninos inseguros. Eu me identifico, cara. E eu penso assim, pô, coitado desses meninos. Será que se eu tivesse a idade deles, vivendo agora em 2023, aí aos 15, 16, 17, eu não tava caindo nessa conversa? Então, papai, mamãe, fica esperto aí. Eu sei que é adolescente. Eu sei que é difícil de observar o que ele tá fazendo. Mas tem que. Tem jeito, não. Ana. Ai, gente, é difícil. Tem que parar de dar risada pra comentar isso, cara. Gostei que alguém falou ali no chat. Pô, ele mesmo que deu o exemplo do Campari, agora tá pegando ar, né, sabe? É uma situação... Desculpa, eu ouço essa história do Campari e do Cerveja. E eu só tenho vontade de perguntar, mano, você tá bem? Foi muito específico esse exemplo, sabe? Muito, muito particular, assim. Acho que tem alguma situação em que ele se sentiu, assim, e ele tá extrapolando isso pra todas as relações, né? O que ele me parece é um adolescente tardio. Aí eu acho que os adolescentes de verdade olham pra ele e dizem, pô, eu quero ser aquele cara, né? E ele... E ele realmente consegue... É, porque ele convence esses adolescentes que ele é um sucesso entre as mulheres. Ana, ele é um sucesso entre as mulheres, Ana? Olha, de minha parte, eu diria... Desculpa, mas não. Aquela embalagem aberta ali... Não sei em que grupos aí ele... Aquela embalagem aberta, aquele crucifixo se decorando. Mostra um conteúdo que você tem vontade de pôr a mão ou não? Dá vontade de pôr a mão naquela embalagem? De abrir aquela embalagem? Não dá, né? Não, não, não. Não tá com tudo isso, Tiago. Eu também não tô, Tiago, mas eu não tô me achando tanto... Autoestima realista, meu amigo. Isso é ser maduro, isso é ser velho, isso é ser homem. Não, veja, veja. Não, para, 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 parou. Estou dando risada, estou entrando na coisa. Não, estou dando risada, estou entrando na coisa. Vamos falar sério um pouquinho. Não é só porque a embalagem dele não me interessa, ou porque ele, em particular, não me interessa. De fato, as ideias dele não me interessam. É só porque ele se acha gostoso, só por isso. Ele se acha, não, esse é o problema, assim, né? É o que ele tá vendendo, não é a embalagem. É o que ele tá vendendo. O cara podia ser ridículo, né? Visualmente ali, e, enfim, tá fazendo alguma coisa mais decente com a vida. O problema é esse. É o que ele tá fazendo, qual é a função que ele tá cumprindo. Radicalizar jovens através da sua insegurança com relacionamentos, né? Radicalizar essa insegurança e transformar essa insegurança, que até certo ponto pode até ser normal, assim, né? Faz parte. Então, ele radicaliza essa insegurança pra transformar ela em ódio. Por quê? Porque o ódio cativa. O ódio vai tornar esses meninos fregueses de todo um ecossistema aí, de predação de mentes fracas, de mentes inseguras, que vão passar a sua vida odiando os outros, porque acham que todos os seus problemas são causados pelos outros, os diferentes de mim. A misoginia aí sendo só um dos aspectos, né? Dessa equação aí. Agora, o... Ah, esse comentário tá meio sintonizado aqui no comentário do Pedro, né? A transformação do sujeito que é redipilado aí num cara que acha que ele é perfeito, ele não tem defeitos, né? E o problema é sempre a mulher e a sociedade que o exclui, enfim. Então, todos os direitos, né? Ele como homem branco, heterossexual, tem todos os direitos. A ele está prometido um mundo. E se a mulher não quer ficar com ele, é porque ela é dinheirista, é porque ela tá querendo dominar ele, é porque... Então, essa paranoia, né? De que as mulheres, elas têm um complô contra eles, é um jeito também de se excusar dos seus próprios defeitos, dos seus próprios problemas. Não, não é porque eu não trato a mulher bem, ou porque eu não trato as pessoas como seres humanos. Não, é porque a sociedade, enfim. Porque as mulheres, isso... É um jeito de tentar tapar ali um defeito. Agora, se tem uma coisa que eu não admito nessa história toda, é que isso daí virou um pretexto pra falar mal do Campari. Que é, sim, muito mais legal do que esse... Putz, só consigo pensar na referência dos melhores episódios da Hora da Aventura, que era o Nick aí do nosso brother. Chama Nick ainda? Nick, Nick não. O Nick é muito internet anos 90? Não chama Nick. Não chama mais Nick? Falar Nick é cringe. Falar Nick é cringe.